A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? O Isabel está lá, ele é jovem e me confessou que acha a menina bonita E quanta coisa pode acontecer se não botar um paradeiro nisso? Deixe por minha conta de Lourdes Quanto antes esse moço partir, melhor Que a Isabel pode se impressionar com o ar romântico que ele tem E aí depois ele é galanteador Tu percebeste alguma coisa? Chamou a Isabel de princesa que saiu de um conto de fadas Falou que ver uma mulher bonita anima qualquer um E depois ainda corrigiu, dizendo duas Duas? Por quê? Eu cheguei com a Isabel Ah, mas esse traste vai ver comigo Abusando até com a minha mulher Ah, peraí, calma, Beto Não podemos considerar um abuso Então somente uma frase delicada Ele quis ser amável Pois que vá ser amável na cidade onde com certeza vivia Nessas bandas não estamos acostumados com isso não, viu? Ah, 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 ah Será que estás com ciúme, Beto? E não é pra tal, gente Tu continua bonita Mais bonita do que em solteira Ah, que bom, querido Mas o que é isso, mulher? A gente não está sozinha A empregada está vendo Olha que veja Eu não estou abraçando o marido de outra mulher A gente se casou O tempo foi passando Nunca mais tu disseste que me achavas bonita E precisava? Claro que precisa, Beto O homem casa Começa a perder cabelo A ganhar barriga Mas não se importa Acha que é mulher Só porque se casou Tem que continuar achando-o bonito E as mulheres? A mulher está sempre se examinando no espelho Não por vaidade Mas por receio das rugas Usa creme Pinta os cabelos Procura exercícios Que façam perder a barriga Vigia o peso E isso não é vaidade, mulher? Não, não é não Meus cabelos começaram a cair Mas eu passei um remédio Que um caboclo me ensinou Tu nem não toco Ah, como não? Suco de babosa fede pra burro? Ué, e por que não reclamou, então? Tu estavas querendo ficar bonito Como eu pensei que fosse pra mim E pra quem mais a vida é seu? Eu te adoro Patrão, patrão Quem é? Sou eu, o miudinho Ai, mano, Theo Eu preciso da sua ajuda Mas agora, quando nem amanheceu É coisa grave, miutinho? É, é causa de morte, patrão Epa, quem está morrendo? Por enquanto, ninguém, né? Mas, mas vai morrer Espera um instante que eu vou vestir as calças E já te atento Tá, eu espero, patrão Pegou fogo no baracão de depósito? Não, 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 senhor Alguém se afogando? Também não Pois então, diga logo o que está acontecendo, homem Não aguento mais, eu estou desesperado Vamos lá, diga o que aconteceu Sim, porque me acordar de madrugada com esse berreiro Mas eu estou precisando de um empréstimo Se eu votar, eu pago Se não votar Espere um pouco Vamos devagar para ver se eu entendo, hein? Tu queres um empréstimo? É, sim, senhor A Rosa está doente, é? Hoje, antes de vez É pior O que está acontecendo com a tua mulher? Ué, que eu só sei O que vai acontecer quando eu achar ela, sabe? Tu brigasse com tua mulher, não foi isso? Não deu tempo para brigar, não Devagar, miudinho, devagar Conte-me do começo Oh, meu Deus, é o começo, o senhor já sabe Foi no carnaval Eu vesti aquele paletó de rabo que o senhor me deu, né? Fui dançar Conheci a Rosa Me embebedei e trouxe ela para cá Não, mas isso já faz muito tempo O senhor mesmo falou que ela era mulher ordeira, não foi? Que cozinhava bem Sim, ela é assim, tem muitas qualidades Tem, mas tem um defeito que botou tudo, tudo a perder É traideira Ah, isso não Que a Rosa foi sempre séria Sempre te respeitou Foi, foi, foi Enquanto a gente estava dormindo na mesma rede Sem bobagem de papel e tudo, né? Faz apenas quatro anos que tu te casaste com ela Eu nunca me queixei, patrãozinho Mas depois que ela conseguiu me levar para diante do padre Oh, minha nossa, já mudou muito Só vivia reclamando Largou a casa sem arrumar Piorou no tempero da comida que ela fazia também Até minhas roupas ficavam amontoadas num canto sem lavar, seu Com certeza estava cansada Muito trabalho Ih, que nada, Manutel E eu aturando É, casamento tem dessas coisas É, nem sempre é um mar de rosas É preciso tolerância por ambas as partes É, tudo, tudo eu tolerei, Manutel Mas isso eu não aceito Ela fugiu Fugiu? É Mas como? Olha, como não sei O senhor se lembra Que uma semana atrás apareceu por aqui Um sujeito medidor de terra Sim, um agremensor Estava de passagem É, peraí Não me diga que ele... Ah, não te... Não, não foi ele, não Foi o que ajuda ele O que carrega os aparelhos dele Ele andou de conversa com a Rosa, né? E hoje, quando acordei Que não via a mulher na cama Eu desconfiei E não tinha mais nenhuma roupa dela lá em casa Nossa O pé se carregou com ela Bom, e por isso queres dinheiro emprestado? É, isso mesmo Porque eu vou atrás dos dois O senhor me empresta, o patrão me empresta Estamos apresentando Boronga, Terçado e Coragem Não, Mildinho Não vou te dar dinheiro por dois motivos importantes O primeiro Se tu encontrares a Rosa Vais matá-la ou serás morto pelo sujeito que a levou Se morrer, não poderás me pagar E se viver, estarás preso E da mesma forma eu perdi o dinheiro Abel, o senhor não é meu amigo? Sou E esse é o segundo motivo Não desejo que tu morras Nem tão pouco que termines teus dias na cadeia Aí eu vou ter que aguentar essa traição? Pensando bem Ela não te traiu Oh, gente, mas como que não, senhor? Foi mais honesta Do que se tivesse se divertido com esse camarada E continuasse vivendo contigo Ela simplesmente te abandonou Agora está seguindo a vida que quis Considero a Rosa uma tola Deixou um homem bom como tu E seguiu um cara que até há pouco era um desconhecido Olha, eu garanto que na primeira cidade em que chegarem Ele abandona a Rosa à própria sorte E só então ela compreenderá a idiotice que fez É, mas se voltar arrependida vai levar o maior pontapé aqui, ó Lá nela, hein? Não, não voltará mesmo que se arrependa Mulheres que vivem aqui Quando deixam o marido ou a casa dos pais Jamais voltam Sabem que aqui já não existe mais lugar para elas Ah, e eu? E eu, Manutel? Tu simplesmente voltas à vida que levavas antes De liberdade Já existe divórcio, meu tio Ô, meu Deus O senhor acha que divórcio foi feito pra pobre? Gente que nem eu? Com ou sem divórcio estás livre da mulher Se quiseres casar outra vez Mas, papai, vira essa boca pra lá, Manutel O que é que é? Desconjuro Nem com uma garruxa no bucho Alguém me leva outra vez pra dentro do padre ou do juiz Pois então, de que te queixas, miudinho? Ô, meu aqui, Manutel, pensando bem É, enteque foi bom Engraçado aí Sabe que enteque já tá passando a reiva Oi, Manutel, Deus de parque, hein? Agora eu vou sair daqui com a arma mais leve E a cabeça mais descansada Amanhã eu quero ir visitar o Beto Mas a dilúde E vou sair de casa Sem precisar contar pra onde vou Pra onde vais, Beto? Visitar o Chico, como prometi E falarei com o Luiz, viu? Sim, mas fale com rudeza Nada de pena que ele já está forte E tu achas que eu vou afrouxar só porque foi encontrado ferido? Nada disso Vou chamá-lo pra uma parte e descer a lenda Mas nada de briga, Beto Não tenha receio que ele vai murchar as orelhas E ouvir tudo calado Tá sem razão Ótimo Olá, comadre Zé Viva! Que surpresa boa E a comadre? Não pôde vir, sabe? Muito trabalho, menino Eu entendo Mas só sente, compadre, vai? Obrigado E o comadre Chico? Mas estrada E foi cedo cortar E agora tá coelhando Ah, isso é bom Que estamos precisando de borracha A Isabel Não viu ela lá na praia, não? Não vi, não É, mas talvez estivesse mais afastada, não? É, talvez, é Bom, é É de admirar que ela não tenha visto o senhor Que ela deve estar de zóio pregada em toda canoa que chega Esperando alguém? O Rafa O filho de São Romão Sei Ele parecia outro dia aqui E eu, né Só por delicadeza Eu convidei ele pra vir almoçar no sábado Apoia que ele aceitou Foi antes mesmo que eu acabasse de falar, compadre Comadre Na idade dele a gente não recusa o convite onde existe uma moça bonita Então o namoro tá ferrado, né? Bom, eu não sei se estão namorando não, compadre A Isabel diz que é só amizade Ele felizmente, viu É muito respeitador Tá bem Mas se vem pra falar com o Chico Vai ter que esperar um pouquinho Não, não, comadre É até bom que ele não esteja Eu quero conversar com o seu hóspede Luiz O Luiz Ah, ele também não tá, não Será que já partiu? Não, senhor Nem fala em partir E onde é que estão, então? Com o Chico Ajudando E diz que aprendendo o trabalho Ah, essa não Ué, compadre Dez na segunda-feira Que ele mudou muito Tava sentado aqui Na frente da casa Numa tristeza de fazer dó Foi quando a comadre chegou Trazendo a Isabel Ele riu Convelçou Parece até que ganhou arma nova E já na terça-feira Tava reinando Reinando? Poxa, foi o que eu pensei, né? Pegou uma lata véia Ficou martelando Pediu pra ver como era a poronga do Chico E fez pra ele Fez uma poronga? E muito bem feita em terra Olha, faltava o espelho e a lamparina Nós tínhamos a lamparina véia, né? Que demos pra ele O Rafael esteve aqui E comprou pra ele o espelho E ele deu o dinheiro? Não, né? Coitadinho, não tem Mas disse que iria pagar Hum, será que tá pretendendo esse sujeito? Ah, ele não fala não, compadre Mas anda alegre, assobiando E daí vem, chega em terra a cantar E desde então tem acompanhado o seu Chico nas estradas, né? Não, senhor O Taz Antônio, ontem Ele esteve capinando um pouco lá no Milhará Ontem consertou a seca do galinheiro E só hoje foi ver como é que se corta a seringa Diz que quer aprender de tudo Já andou examinando a prensa As bolachas de Sernambi Ô, comadre, ele não fala em partir, não? Não, senhor Trudia queria saber se Exerta alguma cidade por perto que tem um banco Se está sem dinheiro, o que poderá querer com o banco? A gente não sabe Mas Trudia falou que está com vontade de escrever por irmão E pedir dinheiro Ah, então ele já sabe quem é, onde mora Só sabe tudo, né? Acho que sabe Mas de que prefere ser tratado só pelo nome que a gente lhe deu? Luiz Hum, sai estranho, muito estranho Olha aqui, comadre Se quer falar com ele, lá vem ele, mal chico Ah, com licença, comadre Eu vou ao encontro deles Ô, comadre Que novidade traz o senhor por aqui? Vontade de rever os amigos Tomar o cafezinho gostoso que a comadre Zefa faz Ah, pois vamos chegando Será um prazer Olha, se não leva a mal, seu Chico Peço que vá e me deixe a sorte com o senhor Luiz, viu? Eu tenho um particular para conversar com ele A cada passo, uma nova aventura O que acontecerá com nossos destemidos personagens? Tenha coragem Não deixe de seguir esta aventura pelos caminhos misteriosos de Poronga, Terçado e Coragem A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu O que é?